Música Oi, eu sou a Goiânia Landreta, estamos na hoje? O Summerfest, em Estudos Arden. Não estamos em Munique dessa vez, negue, enfim, próximo ano, olha o balanço pegando. Enfim, muito legal. Aqui, em Stuttgart, olha o show, a Goiânia Landreta. É o segundo mais famoso daqui da Alemanha. É um parque de diversões, tem diversos calcões. Olha o show, o que é irmão. Música 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 É esse o conselho que eu dou, então é isso aí, espero que tenha gostado, um beijo da Goiana Holandesa, se inscreva aí, curte aí, sempre tem um vídeo novo aí sobre viagens, sobre a vida na Holanda, então, tchau em alemão, tchus! A gente tem aqui nosso nativo, a gente pesquisa com nativo, como é que fala nativo? Alemão do bigodão!